Você vai ver no TCE Notícia desta semana, Tribunal de Contas elege novos vice-presidente e corregedor. Tem ainda todos os detalhes da programação do Agenda Cidadã 2014, um evento que leva a orientação para gestores e servidores públicos. E temos novidade, é a estreia do quadro Espaço Cidadão. Então não perca, eu espero você nesta sexta-feira às 15h para as 9h da manhã na TVE Tocantins, canal 13. Até lá!